Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. 103 bilhões de reais vão ser destinados pelo Banco do Brasil ao Plano Safra 2018-2019. A quantia é destinada tanto aos pequenos produtores rurais quanto aos empresários do agronegócio. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Marge, comentou a medida em uma entrevista exclusiva à TV NBR. O Banco do Brasil representa 60% mais ou menos de todo o financiamento, o dinheiro disponível que nós colocamos. O nosso plano Safra, ele fecha na conta de 194 bilhões de reais, considerando o dinheiro do recurso, desculpe, do seguro rural e também do apoio à comercialização. Esses cento e poucos milhões que o Banco do Brasil opera, ele opera na rede que ele comanda, quer dizer, suas 4 mil e poucas agências que ele tem. O restante vai para outros bancos que fazem também todos os repasses necessários. As taxas de juros, como é que a gente negocia? O Banco Central e a Fazenda nos dizem, olha, o nosso teto, o nosso limite é X. E como tem subvenção nesse crédito rural, nós temos que entender o seguinte, se eu quero juros muito baratos, eu tenho menos dinheiro disponível, porque a conta é a mesma. Se eu aceito pagar um juro um pouco mais caro, eu tenho mais dinheiro disponível para emprestar. Então, esse mix e essa média é que a gente observa. E nós temos alguns programas especiais, como a Agricultura Familiar, que está em um outro programa, que tem juros de 2%, 3%, 4%. Nessa agricultura que o Ministério da Agricultura cuida e os financiamentos que vão ser colocados, nós temos, por exemplo, juros de 5,25 para dois programas. São juros mais baratos que nós temos. Quais são eles? Armazenagem, que é uma necessidade do país e para financiamentos, até 6 mil toneladas para uma fazenda, que equivale a uns 3, 4 mil hectares de área plantada, de grãos, ele recebe então juros de 5,5 por 5,25%. Um outro programa também bastante barato que nós temos é um programa chamado ABC, é onde o agricultor usa técnicas e recursos para melhorar a sua produção dentro da área de meio ambiente. Então, é uma conectividade que tem do meio ambiente com a produção rural, onde o governo coloca, então, taxas mais baratas para estimular o uso da terra de forma correta, as águas, as florestas e tudo mais. Além de falar sobre os recursos destinados ao plano safra, o Ministro da Agricultura também comentou assuntos como negociações comerciais do Brasil com outros países, aumento da produtividade e preservação ambiental. Amanhã, quinta-feira, você confere a entrevista completa do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, às 10 horas da manhã, no programa NBR Entrevista. Você pode acompanhar a programação ao vivo da NBR pelo site que aparece aí na sua tela. O Brasil ganhou hoje uma plataforma digital que reúne informações sobre o sistema industrial brasileiro para troca de experiências e educação sobre o tema. É o portal Hub e 4.0. A plataforma está alinhada com a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, termo que define as principais inovações nos campos de automação, controle e tecnologia da informação. A ideia da plataforma digital é auxiliar o setor produtivo em direção ao futuro da produção industrial. O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, participou do lançamento do portal, que tem apoio institucional do Ministério e falou sobre a importância da nova ferramenta. Essa ferramenta será referência não somente de conteúdo sobre essa moderna indústria, como também será um marketplace de tecnologia e de financiabilidade, promovendo dados para as necessidades do gestor industrial e demais usuários do ecossistema 4.0. Permitirá também que bancos e agentes financeiros possam oferecer crédito e mecanismos adicionais de financiabilidade para o apoio das indústrias de qualquer segmento econômico. É importante salientar que mais do que vir a ser a principal fonte de informação sobre tecnologia para a indústria, o RUB i4.0 permitirá mapear e entender o comportamento e os atores ligados à indústria e suas conexões. O assunto agora é segurança pública. Quem vive no Rio de Janeiro espera por dias melhores depois das ações da Intervenção Federal no Estado. E os resultados já começam a ser sentidos pela população. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial sobre a Intervenção Federal. Pedro tem na Intervenção Federal a esperança de que os índices de violência no Rio de Janeiro diminuam. Quem sabe assim ele possa ter de volta a filha que deixou a cidade para morar em outro país, fugindo da insegurança. Corta o coração porque a gente, principalmente eu que amo esse país, adoro, curto, e ver que a minha filha saiu daqui por causa da violência, foi morar em Portugal, isso me entristece. Pedro é dono de uma loja no Mercadão de Madureira, na zona norte da cidade, e já percebe a região mais segura. Nós estávamos com problema de roubo aqui, de saídinha de banco e tal. Assim que ficou montada essa segunda companhia ao lado do Mercadão, a violência caiu 60%. Quer dizer, onde é a polícia, você pode ter certeza que as pessoas respeitam. E tanto na intervenção, eu acho isso fundamental, onde você vê o poder de polícia, você vê que o índice cai assustadoramente. Com pouco mais de 100 dias de intervenção, os resultados começam a aparecer com queda, por exemplo, no número de crimes contra o patrimônio, como roubo de cargas e de veículos. O Instituto de Segurança Pública, que tem monitorado a situação, busca os dados nos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil e devolve as informações ao Estado de forma detalhada. Em maio deste ano, houve uma queda de 5% no número de veículos roubados, comparado a maio do ano passado. O número também caiu em relação a abril deste ano. E pelo segundo mês seguido, o roubo de cargas diminuiu. Foram 752 ocorrências em maio, 488 a menos do que o registrado em maio do ano passado. O roubo de rua, como de aparelhos celulares, também teve queda. Foram 11.861 ocorrências em maio, 14% a menos que em maio do ano passado. O indicador de letalidade violenta teve um aumento de 33 casos no Estado em maio de 2018, comparado a maio do ano passado. Mas quando a comparação é feita com abril deste ano, houve uma queda no número de vítimas. O que torna relevante nesse processo é fazer sempre uma análise profunda de dados para entender onde o fenômeno criminal está acontecendo com maior intensidade e para focar os recursos policiais nesses momentos. Os efeitos da intervenção também já são sentidos pelo Carlos, que mora no Meier, na zona norte do Rio. A gente vê que, principalmente quando tem um maior fluxo de tropas nas ruas, passando e tal, a criminalidade reduz bastante. Porque se tem alguma coisa que ainda oferece um pouco de medo ou resistência à bandidagem, à marginalidade, eu acho que isso a gente pode traduzir pelas Forças Armadas. Então, por exemplo, tendo o Exército na rua, tendo a Marinha, a Aeronáutica, o respeito parece que volta. Uma das primeiras comunidades a receber operações da intervenção federal foi a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Além da atuação das Forças de Segurança, a região também passou a contar com serviços sociais. Aquela comunidade da Vila Kennedy recebeu uma série de outras ações, como, por exemplo, a reestruturação da Unidade Polícia Pacificadora, como a reestruturação e fortalecimento do próprio Batalhão de Polícia Militar da área, que é o 14º Batalhão de Polícia Militar. Também foram realizadas ações sociais na comunidade. Então, houve uma grande ação social inaugurando essa entrada dos serviços de Estado dentro da comunidade, na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social, coleta de lixo. Outra conquista da intervenção até aqui foi o fortalecimento das instituições que cuidam da segurança pública. O que nós conseguimos de melhor até agora foi exatamente isso, caracterizar um fortalecimento das instituições, um resgate da credibilidade e da autoestima das corporações policiais e um trabalho integrado em que cada uma dessas corporações faça, cumpra a sua missão e que fique muito claro que elas são interdependentes. Uma depende da outra. O interventor não tem dúvidas. O resultado final será positivo. A situação vai melhorar. Você começa a observar o seguinte, começa a observar a postura do policial na rua. A própria postura do policial na rua, ela está mudando. O policial agora já fica fora do carro, a apresentação do policial vai melhorar. Porque o que mais tem contato com a população é exatamente a polícia militar, que é um policiamento ostensivo. Então, a situação vai melhorar aos poucos. Não se acaba com o crime como um todo, mas os índices vão reduzir, tenho certeza. Na última reportagem da nossa série especial sobre a intervenção, você vai ver que as ações de segurança pública no Rio de Janeiro servem de exemplo para todo o Brasil. Mais 160 venezuelanos embarcaram em busca de uma vida melhor no Nordeste e no Sudeste do Brasil. Nossa reportagem acompanhou um grupo deles nesta jornada, desde Roraima, que é a porta de entrada dos imigrantes no Brasil, até a Paraíba. O repórter João Pedro Neto conta pra gente. O dia começou cedo pra eles. Antes do amanhecer, mais de uma centena de imigrantes venezuelanos já estavam no aeroporto. Agora são sete e meia da manhã aqui em Boa Vista, capital de Roraima, e já começou o embarque desse grupo de venezuelanos imigrantes que vai passar pelo processo de interiorização aqui no Brasil. Ou seja, eles vão seguir nesse avião da Força Aérea Brasileira pra outras regiões do país, em busca de melhores condições de vida. Muitos deles estavam há meses em abrigos e até nas ruas, depois que imigraram. A estimativa é que haja quase 50 mil venezuelanos no país que entraram em território nacional nos últimos anos. Agora, eles começam uma nova fase. Para o imigrante, é uma representação da esperança de ter uma nova qualidade de vida em meios melhores nas cidades de destino. Nessa etapa, são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, esse voo que saiu de Roraima, eles estão juntos. Mas esse grupo vai ser dividido e seguir pra três estados diferentes. Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Com a interiorização, se fecha esse ciclo e começa outro. Que é justamente o deslocamento pra uma outra cidade, pra um outro estado. Uma espécie de recomeço também, visando a melhor integração dessas pessoas na sociedade brasileira, pra que elas possam se desenvolver e ajudar a desenvolver também o próprio país, o próprio Brasil. Durante a viagem, a ansiedade era evidente. Há oportunidades para minha família, para meus filhos, melhorar a qualidade de vida, poder encontrar emprego. Quatro horas de voo até a primeira parada, em Recife. Lá, desembarcaram 69 imigrantes que foram pra Igarassu, em Pernambuco, e os 44 que seguiram pra Conde, na Paraíba. Outros 50 venezuelanos seguiram em novo voo para o Rio de Janeiro. Quem continuou a viagem por terra ainda enfrentou horas na estrada de ônibus. Nossa equipe acompanhou a ida até a Paraíba. E a chegada ao destino, pra muitos, foi emocionante. No abrigo aqui de Conde, na Paraíba, os imigrantes terão toda a estrutura à disposição. Vão poder ter aulas de português, participar de oficinas de capacitação e qualificação profissional. A ideia é que a estrada aqui seja temporária, uma espécie de casa de passagem, até que eles consigam se estabelecer aqui na região. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo da NBR pelo site. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite pra você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri